Eles estão lá fora. Ouviu isso? Tem um aqui perto. A gente não veio pegar um pokémon pra você, né? Tá bem, talvez. Se apenas sair e lembrar dos velhos tempos, da nossa infância... Eu quero! ...dando um pokémon, eu já te disse isso. Olha só, eu pensei muito tempo nisso, tá legal? Obrigado. Não quer fazer mais uma chantagem emocional comigo, não? Talvez depois. Aqui, não esquece, pegar pokémon não é habilidade. Você consegue. Bem, garotão. Olha, não é qualquer um que fica bem usando. Gostou. Ele não curtiu. Consegui! Não vem, velho. Isso não é ruim. Pode! O escolhido! Oi. Olha, eu não sei se isso vai soar meio cafora. Agora eu tô indo também. É, mas qual é o problema? Tem que fazer o que é melhor pra você enquanto tem... Avaliador de seguros. Avaliador de seguros, senhor? Não. Não, na verdade... Chegaram cinco mensagens de voz. Por que será? Vai ver. Ah... É do departamento de polícia. O detetive morrer em incêndio após o acidente de carro. Avaliador de seguros. Avaliador de seguros. Avaliador de seguros. Um lugar onde humanos e pokémon podem viver lado a lado. Sem batalhas. Sem treinadores. Sem pokebolas. energia contra o acidente dos Anutos. No clothing de seguros. Avaliador de seguros. Avaliador de seguros. Forrestar milder de seguros. Uma hora de egalidade de seguros. Vamos ver o tempo mundial. E aí, vai ver o tempo. Avaliador de seguros. Seu pai foi o melhor dos melhores. Ele era onde eu perdi o Harry e o parceiro dele. O parceiro? É. Ele é meio carrancudo por fora, mas eu garanto o seu Pokémon. Eu acho que eu me lembro do Harry dizer que você queria ser Nintendo. Mas, Tim... Eu fui criado pela minha... O endereço está aqui. Ótimo. Eu posso te levar, Tim. Mais do que qualquer outra coisa no mundo. Café Rai. Dá licença. Qual é? Vai me assaltar ou vai só me irritar? Ele está comigo. Você se meteu numa baita história. A verdade. E essa é a verdade. Você é meio nova pra isso, né não? Trabalho no blog da CE pra furos. Não, não, não. Agora não. Sai daqui. Eu estou falando com um informante. Peraí. O quê? O Harry estava fuçando algo sério. E é o cara. Tem tempo que eu não vejo ele. Cadê o seu parceiro, Pokémon? Ah, eu não tenho Pokémon. Por que não par... De furo. E eu vou descobrir o que é. Legal. Boa sorte. É. Tá bom, Johnny. Mas como fica meu dinheiro? Mas que parada era essa? Seu pai é velho. 24º Campeonato de Sinô. Hoje é o dia mais importante da minha... Quem tá aí? Calma, calma, calma. Eu sei que você não me entende, mas só... Peraí, você falou? Opa, você... Pode me entender. Pode parar. Você tem andado tão sozinho. Acho que eu vou vomitar. Não, conversa aqui. Falou? Você para de falar. Você é uma alucinação. Alucinação é você. E você? Saia do seu olho nulo. Levanta, guri. Ele tá... Não, rapaz, não. Calma. Mandei mal. Má ideia, safada. Eu acho outra coisa. Entra, guri. Vamos nessa. Ele tá sendo demorado vivo. O cara tá morto. Ninguém aparece e as pessoas são... Parece que eles se amarraram. Depois diz aí como foi com esses Pokémon super doidos. Vai morrer como... Gravou bem a saída, hein, guri? Me deixei em paz. Cidado, fujam. Sai, 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 sai. Xô, xô. Xispa. Achava que você era do tipo que curte tanguinha dele falando? Claro, pica, pica. Vocês estão pensando não. Não, foi um gás, foi um gás que eu cheirei. Foi sem querer, eu cheirei aquele gás. O tempo todo, mas só enterem, pica, pica. Dá um carinho, beijinho, mikutu. Parece coisa do destino. Que mané destino? Então por que você tava no apartamento? É a casa do... Como sabe o nome dele? Tá afim de um café? Eu tava lá. Bem no meio do nada. Com um caso grave de esquecimento. Eu não sei. O Harry devia estar em algum... Certo, vira o errado. O errado vira errado. Peraí, tá ligando pra quem? Ninguém. Bem, não sei, guri. Como eu falei, eu tô com amnésia. Não lembro de nadinha. Duplo, bem preto. É intenso, obrigado, docinho. Olha, eu sou um baita... Que isso? Tripas, essa é a parada. Sacou? Você não sente? É quando você... Tenho mais notícias pra você. Porque o Harry morreu. Você errou. Desculpa, tá? Eu vi no relatório da polícia que ele morreu. Só porque a polícia também disse que eu morri? Porque se eu tô vivinho da Silva, quer dizer que o Harry também é o seguinte. O Harry forjou a própria morte. Ou não tem sentido nenhum. Não, não faz. Mas as duas primeiras são opções boas. Não, eu vou embora pra... Ponto. Entendeu? Ele é um detetive de primeira. Porque se você quer achar o seu... Dele. Não, não, não tem ninguém pra você se despedir, não. Olha, você fala que o agente e essa magia se chama... Esperança. Oh, tá sentindo? Sentiu nas suas tripas. Ah, eu não tô acreditando. Tá, me encontra aqui, é mano. Pode dormir no sofá. Não, eu não vou dormir no sofá. Ué, então dorme no fogão. Chegando, procurando pistas do passado. Aqui o seu quarto? Não. O Harry... O fato de que a sua cama é a cama do Pikachu? É coincidência. Desculpa, dá pra falar malminha aí. Peraí, parou. Várias cartas de Pokémon, posters de batalha... Isso tem que mudar pra cidade e passar mais tempo com qualquer Pokémon do que com o próprio filho. Hum, é. É pista. Não, não é. É a minha... Tá. A mãe... Ai, minhas pistas! Mas que bagunça é essa? Um monte de tra... Que ele... São quase pistas. Quase? Como assim? Tô exercitando a memória, refazendo os... Cheira o meu dedo. Eu nunca vou cheirar o seu dedo. Covarde. O que eu acho que rolou? O Harry? Desvendo resolver o caso sozinhos ou chegar longe o bastante pra descobrirmos quem é o chefão do crime. Caça de incêndio, é só lixo. E papéis. Uma estagiária da CNM que tá escrevendo uma matéria sobre o Harry. É uma metáfora. Eu tava bebendo isso. Eu também tava bebendo... Ah, pode ser. Olá, eu sou o Roger Clifford. Tudo da harmonia? Vamos realizar o maior desfile que Rhyme City jamais... Humanos e os Pokémon. E co... Cidadãos. Ícone visionário, jura? O salvador do mundo é isso. Dá as costas pra mim, como sempre fez. Passa mais tempo com o seu... Não tô animado. Senhor Clifford! Senhor Clifford! Eu tenho uma matéria... Não noticiamos rumores, fofocas ou boatos. Não é dica. Procura ter mais noção de moda. Olha, olha, olha. É que essa... Essa não é uma boa hora. É, eu percebi que tá muito quente. Olha, você achou um parceiro Pokémon. Gostoso. Então, escuta. Ai, o que foi isso? No escritório? A gente vai pro escritório dela? É, pode crer. Eu falo com o guri e ele fala comigo. É um dom. Você não avisou? Não. Tá bom. Deixa eu. Aqui. Rhyme City, um informante perto do porto. Eu fui lá pra investigar. Eu sou muito bom em ficar sozinho à noite. Porque eu vou... É melhor a gente ir. Vambora. É, é melhor ir. Foi quando você tava com o cordão umbilical? Apenhar isso é humilhante. Cada passo seu são uns mil meus. E meu pulmão é do tamanho de uma... Oi, o gás. E se for hereditário, hein? E se o Harry entendia sua voz chata também? Não, já é demais falar só com você. O que que é isso? Aquilo... É o Mr. Mime do Harry. Deve ter me visto com ele. O informante do Harry... Ele não tá saindo do lugar. Não, fala isso pra ele. Ah, subiu na moto. Tá caindo feio, Tim. Devia usar capacete. Mais forte que eu. Ajeita esse corpo. É o seguinte. Você vai fa... Cano. Tá, vai. Lata. Enfiar. Empurrar. Meu problema... Não, 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 não. Não, cacetada. Que parede dura. Ah, é, é, é. Eu acho que o truque é a gente entrar na dele. Tem uma porta aí. Eu não vi. Porque é invisível. Ah, é? Não. Sal. Isso é o saleiro. Tá cozinhando. Ah, cozinhar bem é seguir o coração. Eu curti pra caramba. Achou engraçado? Achou engraçado, né? Isso vai dar. É isso aí, Mr. Mime. E você vai virar Mr. Vim distribuir a R. Faz as palavras. Onde? Bola, casa. Ah, redondo. Casa. Ah, já sei a fone. Golpe crítico! Dano a... E o Gengar usou a bola sombria! Para dar uma volta por aí. É aqui. E frequentou o lugar porque alguém aqui sabe uma parada de alguma coisa. E eu acho que esse alguém achou a gente. Eita! Imagina só o histórico de internet desse... Quase acabou com o meu Charizard premiado. Da última vez que ele veio. Ele estragou o meu casaco, cara. Olha isso. Oh, foi macho. Com os meus pokémons. Tá olhando o que aí? Nem com o meu casaco. Eu só quero saber o que o outro parceiro queria. Só isso. Gol, Dan. Revanche. Eu vou te contar tudo o que você quiser saber. Pikachu contra Charizard. Revanche. Só tô dando uma alongada. Eu lido com os obstáculos no momento. Eu já encarei esse bobão antes. E é só eu fazer de novo. Isso antes. É só usar seus poderes. Pode usar ataque rápido, descarga. Agora daqui de Deus. Comece. Vão me vestir no trovão. Vai acabar comigo. Eu vou usar o choque do trovão. Vai, vai. Não tá rolando. Ai, eu esqueci como usar meus poderes. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, que o cachorzinho vai chorar. O que vocês dois estão fazendo com o meu bebê? Sai da frente, ô maluco. Uh-oh. Isso não é bom. Não, não, não. Agente estatístico. O que você sabe? É o cara que... Pegou bem, guri. Vamos sair daqui. Carp são péssimos. Magikarp evolui para guiarados. Só precisa de um estímulo. Aí, Tim. Eu não falei que o Magikarp não era inútil? Mudaram porque eu achei ele. Não estou entendendo. O último caso do Harry levou até as batalhas clandestinas. Por isso eu fui lá. Tem uma substância... Fala isso, tá? Eu sinto, tenente. Tá no meu coração. Não foi tão bom. É muito difícil aceitar a perda. A ne... Ele morreu. Tim. Eu devia ter entrado no trem. Acho que a minha mãe morreu. Meu pai e eu nos afastamos. Um dia, ele tentou me trazer pra cá pra ficar com ele. Achei que ele não se importava. Nunca o perdoei por isso. Mas... Já é tarde. Posso não lembrar de nada. Mas eu sei de ninguém. De ninguém. Ele ia dizer que sente muito por tudo. Eu não fui muito legal com você, né? É, não fui. Ainda tem um mistério pra resolver. Qual? O seu. Eu quero muito isso. Obrigado, senhor Itanor. É um flash. Qual é? Uma grandeza dentro de você. Esse? Estou vendo que agora é parceiro do Pikachu do Harry. E volta. Olha e vira e volta. Esta substância R toque quando a resposta acabou sendo o meu próprio fim. Em que os pokémons despertam o melhor em nós. E com isso, acho que o pokémon, acho que viveu na minha sombra há tempo demais. Desde que a minha doença me botou nesta cadeira, o Roger assumiu. O Harry é o único em que posso confiar. Por isso, seu pai está vivo. Imagem holográfica avançada. Imagem foi recriada com gravações da polícia. Ela ajuda a ver... Sou eu. Eu estava com o Harry no acidente. Ele precisa de ajuda. Dos restos fósseis do mil ancestral. Eu não acredito. Foi isso. Espera, espera, espera. Ei, espera. Espera aí, para onde ele foi ele? Isso é o que você deve. Segundas chances são especiais, guri. Dá para... Se o Roger Clifford é a chave para tudo isso... Então, precisamos de alguém com a... Obrigado por vir. Não, fala comigo. Tá. Olha isso. Botado, Piller, você não tem a menor chance. Consegui acessar o computador do Roger. Legal, como consegui. Anunciados pela Clifford, até que eu achei isso. Eu te apresento. Tiveram que desabilitar o laboratório. Foi na mesma noite que o Harry Goodman sumiu. Você está animado? Sim. Eu acho que ele se molhou todinho. Então... Ah, não. O que estão encobrindo? Por que a gente não vai lá descobrir? ...quinha de spa para sua cabeça não explodir e matar todo mundo? Saba. Saba. Eu nunca vi um Pokémon usar chapéu. É, eles que... O que foi? Não, nada. Eu só estava pensando em quem... A camisa comentou. Ela perdeu o cargo na universidade por fazer experiências nos Pokémon. Ela tentou... Uma cadeirinha de bebê ao lado de uma bomba. Ah? Olha as placas. Deve ter sido um acidente bem... Fala comigo. Ô, Guri. A dama está afim de perigo. Se quiser... Tranquilidade e responsabilidade. O que ela está fazendo ali? Para a gente poder passar... Espera aí. De onde você tirou isso? Ah, se preocupa com... Vem. Ai. Pronta. Eu tenho amnésia, mas... Tenho quase certeza de... Sei lá. Teste 22. Aumento de força? Bom... Sonho. Parece que querem manipular para isso tudo aqui. Nossa. Foi armado? Posto da doutora Lauren. Parece que ainda está funcionando. Acesso remoto iniciado. O programa. Dia 42. Após muita tentativa... Entendi. O Mewtwo nasceu aqui? Perda de livre arbítrio. O que encontra parte... Usaram o Mewtwo para fazer R. Estavam testando. O elo neural está funcionando. Deve ter sido assim que o Mewtwo fugiu. Agora estamos quase lá. Mewtwo. Ele fugiu a quase vir. Harry nunca faria parte disso. Eu quero acreditar, Guri. Temos que ser sinceros. A gente tem que voltar. Arme de incêndio. Volta. Sai, Guri. Sai, Guri. Sai, Guri. Sai, Guri. Sai, Guri. Está tudo bem. Está tudo bem. Sai, Guri. Ele vai estourar o cabeçal. É a hora da dor de cabeça. Não, não. Espera aí. Espera aí. É a hora de manchar aqui a cada boca. Agora, seu pato neurótico. Anda. Anda. Sai, Guri. Sai, Guri. Sai, Guri. Tem alguma coisa errada. Estão causando alucinações. Nada disso é real. E aquecimento global. Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Gil! Sai! Ô guri, o bicho está pegando. Tem que fazer alguma coisa, e tem que... Não pra caramba, pular pra volta, se não é o caminho! Puxa! 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 Vem cá! Um olho! É um olho! É um jardim de torterra! Eu tô aqui, parceiro. Eu tô aqui. Você fecha comigo. Ei, ei, passa! Ele tá machucado! Por favor! Mas ele sabe. Por favor! Eu imploro. Bem. Eu imploro. Eu imploro. A CIDADE NO BRASIL 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 ительно Não deixem os Pokémon respirarem e sequer! Eu, Detetive Yostida, preciso de reforço. Todas as unidades com várias... Pode! Aqui é o Lúcio Steven! Sai da! Pode crer. O desfile mais... Sai da! Isso, bota no chinelo, aquela... Isso que é pra começar a festa! Manda o mesmo! Você pensa que pode inventear? Ele voltou... O elo neural. Vou atrás de você! Não, não. Não, 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 não. Para, para, para. Peraí, peraí, peraí. Ah, fala sério. Não, não. Isso não é justo. Peraí, 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 peraí. Harry perdeu. Não. O time disse... Ah! O maluco era aquele! Era uma das experiências genéticas do meu pai! Que esforço medíocre! Um Pikachu não se... Mas que joga você fez? Tim! Você tá bem? Desculpa, zero. Me diz que dá pra arrumar essa bagu... Apesar de todos os defeitos, eu acho que no fundo, antes de qualquer um... É verdade. Ótimo. A câmera é surto. Todo o mal que seu pai causou. Começando com as experiências... Aí, calminha. Calminha aí. Tá bom. Ai. Vem. Fala, sabe? Fala isso. Ô, meu... Do que que ele tá falando? É... Vida! Vida! Os manos são maus. Harry Goodman. Posso recuperar o pai. Sua memória será apagada. Volte com o filho. Eles estão lá fora. Perigo. Alto... O meu... Alto. Ouviu isso? Tem um aqui perto. A gente não veio pegar um pokémon pra você, né? Tá bem, talvez. Se apenas sair e lembrar dos velhos tempos, da nossa infância... Eu quero! ...um pokémon, eu já te disse isso. Olha só, eu pensei muito tempo nisso, tá legal? Obrigado. Não quer fazer mais uma chantagem emocional comigo, não? Talvez depois. Aqui, não esquece, pegar pokémon não é habilidade. Você consegue. Bem, garotão. Olha, não é qualquer um que fica bem usando gostou. Ele não curtiu. Consegui! Mandei bem. Isso não é ruim. Foge! Fui escolhido! Oi. Olha, eu não sei se isso vai soar meio cafô. Agora eu tô indo também. É, mas qual é o problema? Tem que fazer o que é melhor pra você enquanto tem... Avaliador de seguros. Avaliador de seguros, senhor? Não, na verdade... Chegaram cinco mensagens de voz. Por que será? Vai ver... É... É do departamento de polícia. O detetive morreu em incêndio após o acidente de carro. Mais generosamente se assista ao breve vídeo informativo dando as boas-vindas ao IMCD. Treinavam para usar seus poderes únicos pelo bem comum. Um homem mudou... Pensa degenerativa. Ele se retirou da empresa e procurou pelo... Mim mesmo. E descobri como fazer isso graças à parceria com os Pokémon. Um lugar onde humanos e Pokémon podem viver lado a lado. Sem batalhas, sem treinadores, sem Pokébolas. MIM CITY MIM CITY Seu pai foi o melhor dos melhores. Ele era onde eu perder o Harry e o parceiro dele. O parceiro? É. Ele é meio carrancudo por fora, mas eu garanto o seu Pokémon. Eu acho que eu me lembro do Harry dizer que você queria ser Nintendo. Mas, Tim... Eu fui criado pela minha... O endereço está aqui. Ótimo. Eu posso te levar, Tim. Mais do que qualquer outra coisa no mundo. Vamos! Dá licença. Qual é? Vai me assaltar ou vai só me irritar? Ele está comigo. Você se meteu numa baita história. É a verdade. E essa é a verdade. Você é meio nova pra isso, né não? Trabalho no blog da CEI pra furos. Não, não, não. Agora não. Sai daqui. Eu estou falando com um informante. Peraí. O quê? O Harry estava fuçando algo sério. E é o cara. Tem tempo que eu não vejo ele. Cadê o seu parceiro, Pokémon? Ah, eu não tenho Pokémon. Por que não... De furo. E eu vou descobrir o que é. Legal. Boa sorte. É, tá bom, Johnny. Mas como fica meu dinheiro? ...do mil ancestral descobertos em Rime City. Mas que parada era essa? Seu pai, velho. VIGÉSIMO QUARTO CAMPEONATO DE SINO Hoje é o dia mais importante da minha... Quem tá aí? Calma, calma, calma. Eu sei que você não me entende. Mas só... Peraí. Você falou? Opa. Você... Para me entender. Pode parar. Eu tenho andado tão sozinho. Acho que eu vou vomitar. Não. Conversa aqui. Falou? Você para de falar. Você é uma alucinação. Alucinação é você. E você? Saia do seu olho no olho. Levanta, guri. Ele tá... Não, papa, não. Calma, mandei mal. Má ideia é essa pata. Eu acho outra coisa. Entra, guri. Vamos nessa. Ele tá sendo devorado vivo. O cara tá morto. Ninguém aparece. E as pessoas são... Parece que eles se amarraram. Depois diz aí como foi com esses Pokémon super doidos. Vai morrer como... Gravou bem a saída, hein, guri? Me deixei em paz. Cuidado. Fujam. Sai, 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 sai. Sai. Chô, chô. Chispa. Achava que você era do tipo que curte tanguinha dele falando? Pica, pica. Não, claro. Pica, pica. Vocês estão pensando não. Foi um gás. Foi um gás que eu cheirei. Foi sem querer. Eu cheirei aquele gás. Eu falo o tempo todo, mas só entendo em pica, pica. Dá um carinho. Você... Um beijinho, um micotu. Parece coisa do destino. Que mané destino? Então por que você tava no apartamento? É a casa do... Como sabe o nome dele? Tá afim de um café? Eu tava lá. Bem no meio do nada. Com um caso grave de esquecimento. Eu não sei. O Harry devia estar em algum... Certo, vira o errado. O errado vira errado. Peraí, tá ligando pra quem? Ninguém. Bem, não sei, guri. Como eu falei, eu tô com amnésia. Não lembro de nadinha. Duplo, bem preto. É intenso. Obrigado, docinho. Olha, eu sou um baita... Que isso? Tripas, essa é a parada. Sacou? Você não sente? É quando você... Tenho mais notícias pra você, porque... O Harry morreu. Você errou. Desculpa, tá? Eu vi no relatório da polícia que ele morreu. Só porque a polícia também disse que eu morri? Porque se eu tô vivinho da Silva, quer dizer que o Harry também é o seguinte. O Harry forjou a própria morte. Ou... Não, não faz. Mas as duas primeiras são opções boas. Não, eu vou embora pra mão. Ponto. Entendeu? Ele é um detetive de primeira. Porque se você quer achar o seu... Dele. Não tem ninguém pra você se despedir, não. Olha, você fala que o agente e essa magia se chama esperança. Oh, tá sentindo? Sentiu nas suas tripas? Ah, eu não tô acreditando. Tá, me encontra aqui, é mano. Pode dormir no sofá? Não, eu não vou dormir no sofá. Ué, então dorme no fogão. Chegando, procurando pistas do passado. Aqui o seu quarto? Não. O Harry... O fato de que a sua cama é a cama do Pikachu? É coincidência. Desculpa, dá pra falar malminha aí. Peraí, parou. Várias cartas de Pokémon, posters de batalha. Isso tem que mudar pra cidade e passar mais tempo com qualquer Pokémon do que com o próprio filho. Hum, é. É pista. Não, não é. É a minha... Ah, minhas pistas! Mas que bagunça é essa? Um monte de tra... Killer. São quase pistas. Quase? Como assim? Tô exercitando a memória, refazendo os... Cheira o meu dedo. Eu nunca vou cheirar o seu dedo. Covarde. O que? Eu acho que rolou? O Harry... Desvendo resolver o caso sozinhos ou chegar longe o bastante pra descobrirmos quem é o chefão do crime. Massa de incêndio. É só lixo. E... Papéis. Uma estagiária da CNM que tá escrevendo uma matéria sobre o Harry. Que é uma metáfora. Eu tava bebendo isso. Eu também tava bebendo... Ah, pode ser. Olá, eu sou o Roger Clifford. Tudo da harmonia? Vamos realizar o maior desfile que Rhyme City jamais... Humanos e os Pokémon. E co... Cidadãos. Ícone visionário. Jura? O salvador do mundo é isso. Dá as costas pra mim como sempre fez. Passa mais tempo com o seu... Não tô animado. Senhor Clifford! Senhor Clifford! Eu tenho uma matéria... Não noticiamos rumores, fofocas ou boatos. Não é dica. Procura ter mais noção de moda. Olha, olha, olha. É que essa... Essa não é uma boa hora. É, eu percebi que tá muito quente. Olha, você achou um parceiro Pokémon. Gostoso. Então, escuta. Ai, o que foi isso? No escritório? A gente vai pro escritório dela? É, pode crer. Eu falo com o guri e ele fala comigo. É um dom. Você não avisou. Não. Tá bom. Deixa eu. Aqui. O guri tinha um informante perto do porto. Eu fui lá pra investigar. Eu sou muito bom em ficar sozinho à noite. Porque eu vou... É melhor a gente ir. Vambora. É, é melhor ir. Foi quando você tava com o cordão umbilical? Acompanhar isso é humilhante. Cada passo seu são uns mil meus. E meu pulmão é do tamanho de uma... Foi o gás. E se for hereditário, hein? E se o Harry entendia sua voz chata também? Não, já é demais falar só com você. O que que é isso? Aquilo... É o Mr. Mime do Harry. Deve ter me visto com ele. O informante do Harry... Ele não tá saindo do lugar. Não, fala isso pra ele. Ah, subiu na moto. Tá caindo feio, Tim. Devia usar capacete. Mais forte que eu. Ajeita esse corpo. É o seguinte. Você vai falar. Cano. Tá, vai. Lata. Enfiar. Empurrar. Meu problema é... Não, 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 não. Cacetada, que parede dura. Ah, é, é, é o... Eu acho que o truque é a gente entrar na dele. Tem uma porta aí? Eu não vi. Porque é invisível. Ah, é? Cinhando? Não. Sal. Isso é o saleiro. Tá cozinhando. Ah, cozinhar bem é seguir o coração. Eu curti pra caramba. Achou engraçado? Achou engraçado, né? Isso vai dar. É isso aí, Mr. Mime. E você vai virar Mr. Vem distribuir a R. Faz as palavras. Onde? Bola, casa. Ah, redondo. Casa. Ah, já sei, a fone... Colpe crítico! Dano a... E o Gengar usou a bola sombria! Bora dar uma volta por aí. Ele é aqui e frequentou o lugar porque alguém aqui sabe uma parada de alguma coisa. E eu acho que esse alguém achou a gente. Eita! Imagina só o histórico de internet desse... Quase acabou com o meu Charizard premiado. Da última vez que ele veio. Ele estragou o meu casaco, cara. Olha isso. Pô, foi macho. Com os meus Pokémon. Tá olhando quem é ele? Nem com o meu casaco. Eu só quero saber o que o outro parceiro queria. Só isso. Gondon! Rebaixe! Eu vou te contar tudo o que você quiser saber. Pikachu contra Charizard. Revo... Tá. Só tô dando uma alongada. Eu lido com os obstáculos no momento. Eu já encarei esse bobão antes. E é só eu fazer de novo. Isso antes. É só usar seus poderes. Pode usar ataque rápido, descarga... Agora daqui de Deus! Comece! Não me vestir na Trovão, vai acabar comigo. Eu vou usar o choque do Trovão. Vai, vai. Não tá rolando. Eu esqueci como usar meus poderes. Não, 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 não. Calma que o cachezinho vai chorar. Bebe aranha, bonita! Calma! O que vocês dois estão fazendo com o meu bebê? Sai da frente, maluco! Oh, oh. Isso não é bom. Não, 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 não. A gente tá fugindo. O que você sabe? É o cara que... Pegou bem, guri. Vamos sair daqui. Carp, são péssimos. Noje, Carp. Evolui pra guiarados. Só precisa de um estímulo. E aí, Tim, eu não falei que o Magikarp não era inútil? Mudaram porque eu achei ele. Não estou entendendo. O último caso do Harry levou até as batalhas clandestinas. Por isso eu fui lá. Tem uma substância... Fala isso, tá? Eu sinto, tenente. Tá no meu coração. Não foi tão bom. É muito difícil aceitar a perda. Ele morreu, Tim. Tim. Devia ter entrado no trem. Acho que a minha mãe morreu. Meu pai e eu nos afastamos. Um dia, ele tentou me trazer pra cá pra ficar com ele. Achei que ele não se importava. Nunca o perdoei. Por isso. Mas... Já é tarde. Posso não lembrar de nada. Mas eu sei de ninguém. Ele ia dizer que sente muito por tudo. Eu não fui muito legal com você, né? É, não fui. Ainda tem um mistério pra resolver. Qual? O seu. Eu quero muito isso. Obrigado, senhor Itanor. Epa! É um fleco. Qual é? Uma grandeza dentro de você. Esse? Estão vendo que agora é parceiro do Pikachu do Harry. E volta. Olha aí, vira e volta. Esta substância R. Toque quando a resposta acabou sendo o meu próprio fim. Em que os pokémons despertam o melhor em nós. E com isso, acho que o pokémon acho que viveu na minha sombra há tempo demais. Desde que a minha doença me botou nesta cadeira, o Roger assumiu. O Harry é o único em que posso confiar. Por isso. Seu pai está vivo. Imagem holográfica avançada. Imagem foi recriada com gravações da polícia. Ela ajuda a ver... Sou eu. Eu estava com o Harry no acidente. Ele precisa de ajuda. Dos restos fósseis do mil ancestral. Eu não acredito. Espera, espera, espera. Ei, espera. Espera aí, para onde ele foi? Isso é o que você deve. Segundo as chances são especiais, guri. Dá para... Se o Roger Clifford é a chave para tudo isso... Então, precisamos de alguém com a... Obrigado por vir. Não, fala comigo. Tá. Olha isso. Tô botado o pilha, você não tem a menor chance. Consegui acessar o computador do Roger. Legal, como consegui. Conciados pela Clifford, até que eu achei isso. Eu te apresento. Tiveram que desabilitar o laboratório. Foi na mesma noite que o Harry Goodman sumiu. Você tá animado? Sim. Eu acho que ele se molhou todinho. Então... Ah, não. O que estão encobrindo? Por que a gente não vai lá descobrir? Piquinha de spa para sua cabeça não explodir e matar todo mundo. Sarac. Sarac. Eu nunca vi um Pokémon usar chapéu. É, eles que... Que foi? Não, nada. Eu só tava pensando em quem... A camisa comentou. Ela perdeu o cargo na universidade por fazer experiências nos Pokémon. Ela tentou... Uma cadeirinha de bebê ao lado de uma bomba. Olha as placas. Deve ter sido um acidente bem... Fala comigo. Ô, guri. A dama tá afim de perigo. Se quiser... Tranquilidade e responsabilidade. O que ela tá fazendo ali? Pra gente poder passar... Peraí, de onde você tirou isso? Ah, se preocupa com... Eu tenho amnésia, mas... Tenho quase certeza de... Sei lá. Teste 22. Aumento de força? Bom... Parece que querem manipular... Pra isso tudo aqui. Nossa. É armado? Posto da doutora Lauren. Parece que ainda tá funcionando. Acesso remoto iniciado. Programa. Dia 42. Após muita tentativa... Entendi. O Mewtwo nasceu aqui? Perda de livre-arbítrio. O que encontra a partir... Usaram o Mewtwo pra fazer R. Estavam testando. O elo neural está funcionando. Deve ter sido assim que o Mewtwo fugiu. Agora estamos quase lá. Mewtwo. Ele fugiu a quase vir. Harry nunca faria parte disso. Eu quero acreditar, Dorito. Temos que ser sinceros. A gente tem que voltar. Arme de incêndio. Volta. Abaixa. Sai daqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Psyduck. Tá tudo bem. Ele vai estourar o cabeçal. É hora pra dor de cabeça. Não, 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 peraí. Peraí. É hora de manchar aqui a cada boa. Agora você pata o neurótico. Anda. Anda. Sai. Vá. Tem alguma coisa errada. Estão causando alucinações. Nada disso é real. Aquecimento global. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Tchau. 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 Ai, lá. Ô, guri, o bicho está pegando. Tem que fazer alguma coisa e tem... Tchau pra caramba. Não dá pra volta, não é o caminho. Puxa! 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 Vem cá! Um olho! É um olho! É o Jardim de Tortera! Eu tô aqui, parceiro. Eu tô aqui. Você fecha comigo. Ei, ei! Passa! Ele tá machucado! Por favor! Mas ele sai... Por favor! Eu imploro! Bem... Beleza... Ah! Conexí! Seve! Conexí! Conexí! Aqui Peraí, peraí, peraí Não, 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 peraí Onde é que eu tô? O combinamos Do que ele tá falando? Eu sei lá, guri A cara já estou tensa A idade é maligna Eu sempre acreditei nos Ei Vai mais devagar A gente tem que conversar O meu já tá resolvido Eu sei quem eu sou Eu sou o cara que traiu o Harry Você também Você não faria isso Olha, eu não ligo pro que eu vi Eu sei quem é você Dito nisso Você tá melhor sozinho Peraí, Pikachu Não, não Eu preciso de você Você tem que Viu só Me desculpa Tim Não, não tá Vambora A décima edição do desfile de Pokémon de RhymeCist vai Não, não Você espalha a notícia Você E eu vou falar com o Ra Estagiária da CNM Ah, segura Claro, é Eu Obrigado Eu conheço esse lugar Estrela de Greninja Significa Que o Mewtwo Tentou proteger a gente Ou não querem que nós vejamos Espera O Howard teria visto isso Ele tá com o Mewtwo aqui Peraí, o que que é isso? Tim Ah, ah Fuja A transferência funcionou Meus parabéns, Tim Você e o Pikachu do Harry me lembram Mas começou a fazer perguntas E eu tive que impedir Você quis foi matar Por hoje, obrigado Licença, por favor Oi, oi, é Antes de começar o desfile Eu gostaria Dos nós O Mewtwo tem o poder De transferir a alma nisso Os balões Pro gás Pôrra de RhymeStard Pokémon podem evoluir Para a versão de Som Não deixem os Pokémon respirarem e se gás Eu tento te ouvir a Sida Preciso de refor Todas as unidades Com o barulho Pode crer O desfile mais Sida Isso Bota no chinelo Aquela Isso que é pra começar a festa Mandam ver Você pensa que pode Inventar Ele voltou O elo neural Contra de você Não, 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 não Para, para, para Peraí, peraí Ah, fala sério Não, não Isso não é justo Não, 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 não O time diz Aaaaaah 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 Mas que joga você fez Tim Oh Você tá bem? Desculpa Me diz que dá pra arrumar essa bagu... Apesar de todos os defeitos Eu acho que no fundo Antes de qualquer um É verdade Ótimo A câmera é sua Todo o mal que seu pai causou Começando com as experiências Vem, aí, calminha, calminha aí Ah, tá bom Ai Vem Ô meu Do que que ele tá falando? Os humanos são maus Harry Goodman Eu posso recuperar o pai Sua memória será apagada Volte com o filho O rei Do que elealgam Alguém Seja Seja Obrigado.